Oh Bela, cadê seus brincos? Adeus brinco de Bela Pois Bela não tinha brinco, e a ONU tinha brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje Fala galera, estamos aqui, vamos torrendo de baladeira ali Galera do canal aí, ó, estamos juntos misturados É isso aí galera, começando um videozinho diferente hoje aqui Eu e o Cor, estamos ali no torneio de baladeira ali O resto da galera já está lá Então chega lá, eu vou botar para ganhar, com E daqui a pouco, espera aí só um segundo E aí Calma, tem muita gente, hein? Será que tu ganhou alguma coisa aí hoje? Mano, deixa comigo Vamos fazer mesmo Que tal aí Calma? Ainda não Eu estou levando o fera aqui, ó Gente, chegou o cara aqui Chegou o cara aqui para disputar Os caras não sabem meter baladeira não Esse aqui, ó, está querendo me disputar Esse aqui é um curau, gente Vamos chegar a falar com o professor aqui, o chefe É o chefe, mas o organizador do evento aqui, o Juan E aí, o Juan, como é que está aí? Seu correia, eu fui dois já Seu correia Tu pede para ninguém Nós chegamos com um astro ali, ó, seu Cosmo Cadê, cadê o Muzera? Arthur, fala com a galera chegando aqui Numa disputa aqui do torneio de baladeira aqui Uma galera, ó, tanta gente aqui, ó Ei, o Juan O que é que está acontecendo? Cadê? Coloca meu nome aí Fala o nome dele aí, Juan Arthur, o Arthur O nome do homem, Juan Cosmo Rodrigues Coisa, gente, tamo junto Daqui a pouco vocês vão ver aí Eu disputo o time aqui Essa parada aqui é acirrada Isso ali, para mim, é criança, isso ali É criança, ó E aí, tá achando muito longe? Tá caindo muito longe aí? Tá caindo muito longe? Eu tô achando que ia ser um pouco longe Mas tá bom, tá bom Na base boa, tá beleza Tá beleza Ó, o Bivarça aqui na campeonata de baladeira Diretamente do bom para o 5 Maranhão Eita, cara Olha, bateu certo Não acertou não, não? Não, botou no pau Não, não cai Tem que ver o VAR Daqui a pouco tem ele, Cosmo Tamo aí junto Daqui a pouco vai ser a competição Aí vocês vão ver O cara bacana aí, jogando aí Vamos ver, quem sabe É bom mesmo, essa conversa Só é bom Naquele joguinho ali, ó De balar Um razão aqui, ó Eu nunca perdi para ninguém Para perder, vai perder Aquele cara disse que ele foi de baladeira Rapaz Eu vou estar vendo que ele acertou E aí, Cosmo O que você achou? Achei bonita a situação A situação dela Ele pegou na Primeiro e acertou A bandeja lá, ó O astro O astro E aí, Cosmo, e aí Vamos aqui, conversar uma disputa aqui Cadê a baladeira aqui, ó Não conversa muito não, vai, vai, vai Primeiro tiro Vai, Cosmo, vai Três pra tu, três Três Aí, Cosmo, que tal? Concentra, concentra Errou Mais um, mais um Você até é cego, é que já fez isso aí? Não, moça, porque eu tô desatualizado Não, não, não Não, calma, você tá fraco, hein, mano É, gente, eu perdi Desculpa Ó, não caiu nenhuma lata lá Desculpa aí, gente Muito obrigado, vocês são meus fãs Mas valeu a isso O Bela, cadê seus brincos? Adeus, brinco de Bela Pois Bela, não tinha brinco E a ONU tinha brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Mano, topou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Na minha mulher, não chorei Minha do torneio do rumo aqui, ó E aí, o ganhador aí? O ganhador é o melhor Só veio pra buscar É o melhor, né? É o melhor, né? E aí? Bom demais, bom demais Torneio do rumo E aí? Chora ainda hoje Chora ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora ainda hoje Chora